Olá amigos, muito boa tarde, uma ótima tarde, um ótimo mês de outubro, hoje dia primeiro, estamos no ar com o Balanço Geral para trazer muitas informações a partir de agora. Nós vamos destacar um acidente que aconteceu na BR-435, na zona rural do município de Colorado do Oeste. Um caminhoneiro ficou ferido depois de perder o controle do veículo. Nós vamos trazer também a atualização das informações dos ex, aliás, dos prefeitos, né, que foram detidos na sexta-feira da semana passada no âmbito da operação reciclagem. Nós vamos falar também das misteriosas sementes chinesas que chegaram para vários compradores de mercadoria pela internet aqui no Brasil. E aqui em Rondônia já temos registros de pessoas que receberam essas sementes que permanecem um verdadeiro mistério. Tudo isso e muito mais você vai ter a partir de agora. É quinta-feira, 1º de outubro, o Balanço Geral está começando, roda a vinheta. A você, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Balanço Geral da SIC TV Record, nosso encontro de todos os dias ao meio-dia. Para a gente é sempre uma alegria que se renova quando o relógio aponta os dois ponteiros para cima e a gente pode se encontrar, pode bater esse papo todos os dias aqui na SIC TV Record. Muito obrigado, bem-vindo, tá bom? Vamos juntos até uma hora da tarde com muitas informações e se você vai ter que sair de perto da TV, mas vai levar o smartphone, você pode continuar nos acompanhando através das nossas lives. Tem uma live rodando no Facebook e tem uma rodando no YouTube. Você escolhe a plataforma que for melhor, a que você gostar mais e nos acompanhe por lá. Dá joinha, dá like, siga, inscreva-se e fique com a gente, tá bom? Não deixe de seguir também a gente lá no Insta, arroba SIC TV Vilhena, para todas as plataformas digitais. E o nosso WhatsApp também está aparecendo aí, é o 984-39-6345. O 984-39-6345. Tem o 69M, não precisa nem colocar, não. Vai direto para o 984-39-6345. Aí você chama no WhatsApp e você já manda o seu recado também para a galera aqui do Balanço Geral e da SIC TV, porque é o número universal para todos os programas aqui da SIC TV Recuar. Olha, a gente começa falando a respeito de um acidente de trânsito que ocorreu na BR-435. A BR-435 é que dá acesso a Colorado do Oeste, a outros municípios aqui da região do Cone Sul. Essa carreta que você vê aí, né?